Música Venha o coelho com seu violão O gato pediu, suba aqui coelho Vamos formar uma banda Mas o coelho falou, eu não subo no telhado Venha a ovelha com seu vozeirão O gato falou, vem aqui ovelha, vamos formar uma banda Mas a ovelha disse, eu não subo Se subir no telhado, eu caio Olá, estamos na Escola Mercedes Braga E o tema da aula de hoje é a respeito do planejamento na alfabetização A prática docente, ela é orientada a partir das concepções acerca do que ensinar Essas concepções, elas estão relacionadas Tanto aos documentos curriculares que norteiam o trabalho do professor Como em textos de estudos, na participação do professor em situações de formação Nas suas experiências enquanto educador Também no resultado das avaliações dos alunos acerca do que eles sabem E também a partir das concepções a respeito das melhores estratégias de ensino Entre outras Todas essas concepções, elas orientam o planejamento do professor Assim como também a mediação do seu trabalho Esses, por sua vez, eles são orientados pelos princípios didáticos Os princípios didáticos, eles são orientadores da prática do professor Nós vimos também, através dos nossos materiais, as dimensões individual e coletiva do planejamento E destacamos, com essas dimensões, o trabalho do coordenador pedagógico da escola Que vai orientar e promover esses momentos de reflexão coletiva e também individual No planejamento, através também dos documentos que norteiam o ato de planejar do professor Nós vimos também, a partir desses materiais, que nós temos no âmbito das escolas municipais Os documentos que são fundamentais para subsidiar esse trabalho É o projeto político-pedagógico da escola e também a proposta curricular do município Entre outras legislações a nível nacional e também estadual Então é importante considerar essa legislação e também as características e especificidades De cada instituição e de cada sala de aula no momento de organizar o seu planejamento Estamos com a coordenadora da escola Mercedes Braga, a Marinil Soares Ela atua já há quase 20 anos com a educação, 14 deles com a alfabetização Já atuou também como coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação E atualmente está aqui na coordenação Nós contamos com a colaboração da coordenadora para nos contar como ocorre o planejamento aqui na escola Nós sabemos que o planejamento possui uma dimensão individual e uma dimensão coletiva Dessa forma, é muito importante o trabalho do coordenador Já que é ele que vai organizar esses momentos de discussão A discussão coletiva, os momentos de reflexão entre os professores E também o planejamento individual do professor Dessa forma, Marinil Soares, como que isso é organizado aqui na Escola Mercedes Braga? Bom, na Escola Mercedes Braga nós trabalhamos com planejamento bimestral E vem com datas pré-estipuladas já da Secretaria Municipal Então, nós temos um primeiro momento que é no início do ano Que é um momento coletivo Onde a gente discute toda a questão no entorno de cada aluno Porque a gente trabalha com algumas fichas de monitoramento de aprendizagem Então, através dessas fichas de monitoramento A gente consegue nortear o planejamento As fichas do ano seguinte E cada professor, então, vai discutir com a sua dupla No caso, quando nós temos duas professoras que trabalham Ou comigo mesmo ali Quando o professor não tem uma dupla para trabalhar com ele Posteriormente a esse trabalho Nós temos um trabalho individual Onde eu faço uma reunião com os professores Algumas vezes é quinzenal Outras vezes é mensal E a gente vê a necessidade de reformulação ou não desse planejamento Muito obrigada, então, coordenadora, pela sua contribuição Para que a gente possa entender na prática Como ocorre o planejamento nas instituições de ensino Bom, então nós vimos como ocorre a organização do planejamento Na fala da coordenadora da escola Agora a professora Juscelene vai nos contar Como ela organiza, como ela planeja as atividades da alfabetização na sua turma Então, o planejamento, ele é feito Alguns dias específicos, uma vez por bimestre Então, nós temos, como aqui na nossa escola Nós temos duas turmas, geralmente, de primeiro ano Então, nós sentamos as duas professoras E nos organizamos em planejar juntas as atividades Então, que serão realizadas Então, esse planejamento, nós seguimos, então O formato dele a partir da pedagogia histórico-crítica Onde tem a prática social inicial Até chegar na catarse E aí a prática final Então, ele é um norte Pelo qual nós podemos ver todas as atividades E ele também, ele é capaz de nos mostrar A questão de você A forma com que você vai trabalhar E se, às vezes, não estiver dando certo alguma coisa Ele é capaz de que nós retomar E sentarmos e ver o que precisa ser refeito Algumas ações que precisam ser retiradas Ou se, durante um bimestre, não teve tempo de realizar alguma atividade Se no outro bimestre será colocado alguma outra coisa E, a partir dele, então Nós organizamos aqui na escola um diário Então, a partir Eu gosto do meu diário E a nossa coordenadora também colocou isso Que nós organizamos as atividades durante a semana Então, que fica mais fácil de você poder observar Quais foram as evoluções E quais foram, né As atividades que os alunos conseguiram desenvolver com facilidade Ou aqueles que tiveram dificuldade Então, no meu diário, eu lanço as atividades Descrevo, anexo a eles a atividade Ou a página que será trabalhada na apostila Ou alguma fotocópia Sempre eu organizo Escrevo também nele Quais são os alunos que tiveram algumas dificuldades Qual foi essa dificuldade Os quais não necessitam de auxílio O porquê, se ele já consegue desenvolver determinada atividade Que eu sei que na próxima atividade Esse aluno, então, ele pode ser um desafio maior para ele Então, é dessa forma com que a gente organiza aqui O planejamento e as atividades, então, a partir do diário Muito obrigada, professora A partir da fala da professora Nós pudemos observar duas questões importantes em relação ao planejamento A primeira dela diz respeito a ter o planejamento como um instrumento norteador da sua prática Que é o que a professora ressaltou O segundo diz respeito à flexibilidade desse planejamento Essa organização, então, dos conteúdos Ela tem que ser organizada de uma forma Que o professor possa retomá-las e modificá-las Caso haja alguma necessidade O segundo diz respeito à flexibilidade